Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Weird School. Desde o meu começo na vida cervejeira, acho que não tanto assim, mas desde que eu me reconheço como cervejeiro, o meu sonho sempre foi ter um fermentador onde eu pudesse fazer pressurização. Porque a fermentação sob pressão, ela tem tanta vantagem, mas tanta vantagem, ou pelo menos promete tanta vantagem, que parece uma kivike das fermentações, assim. O simples fato de você poder fazer a fermentação sob pressurização. Vamos ver o que é verdade nisso, vamos ver o que não é verdade, e vamos ver minhas fermentações sob pressurização aqui. Bora lá! Quando chegou esses fermentadores da TK aqui em casa, a primeira coisa que eu queria fazer era testar a fermentação sob pressurização. Até então, eu já tinha feito algumas vezes no post-mix, mas assim, bem gambiarrado, e assim, não era exatamente o que eu queria. O que eu queria era tentar validar a bioquímica da coisa, a parte experimental, validar a parte teórica com a parte experimental. Porque a gente tem muitas coisas na cerveja, né, que fazem, ah, isso acontece, acontece isso, acontece aquilo, acontece aquilo. Mas quando você vai fazer, os impactos são pequenos. Porque, na verdade, a cerveja, ela é a contribuição de centenas de coisas ao mesmo tempo. E pra você perceber o efeito positivo de alguma coisa, tudo tem que estar muito alinhado. Vídeos experimentos do Brulosof, né? A maior parte, a imensa maior parte dos experimentos do Brulosof falam que nada tem diferença do de cerveja. Água não tem diferença, salopular, tudo não tem diferença. Mas por quê? Porque existem muitos, muitos fatores que colaboram pra virar uma cerveja melhor ou uma cerveja pior. E hoje, eu tô testando a fermentação sob pressão. Nesse primeiro fermentador aqui, tô fazendo uma Bohemian Pilsner, e ela agora exatamente tá sob 1kg de pressão. Tá mais ou menos em 40% de atenuação já à cerveja. Vamos falar sobre isso, vamos falar primeiro das vantagens, de onde vêm essas vantagens. A maior vantagem do uso da fermentação sob pressurização é que ela inibe a produção de éster e de álcool superior. E aí deriva um monte, um monte de vantagens que eu tive até que fazer uma cola aqui, eu vou ler pra vocês que a gente acha na internet e nos sites especializados, só pra vocês verem como parece que vai aqui mesmo, que promete milhares de coisas. Então, o que que é bom? Não precisa de muito controle de temperatura pra fazer lagers, você pode fazer aí dos 10 graus Celsius aos 16, 18 graus Celsius. É usado na indústria desde a década de 60, mas não diretamente, né, na macroindústria, porque lá os tanques tem 15, 20, 25 metros de altura, então no meio do tanque já tá 1kg de pressão, já é pressurizado de qualquer jeito, mesmo se eles não pressurizarem. Então os efeitos são similares. Como você pode aumentar a temperatura, aumenta a velocidade de produção da cerveja, é muito bom pra lagres e cervejas americanas, porque você consegue um perfil muito limpo de fermentação, tem menor chance de contaminar com oxigênio externo, não contaminar, né, se chegar a ter oxigênio oxidativo ali dentro, porque não tem como o oxigênio entrar numa fermentação sob pressão, a carbonatação já tá feita, isso é verdade, essa aqui é só eu puxar aqui, eu vou sair com o mostro, eu vou, ó, ah não, eu deixei trancado, tem que deixar trancado a torneira aqui. Você pode oxigenar muito mais a cerveja, porque é uma função da pressão, né, a saturação do oxigênio, e você consegue uma maior retenção de aroma de dry hop. Vamos pensar nos fundamentos disso daqui, o que é verdade e o que não é, igual o Kivike, né, Kivike chegou prometendo mil coisas, ela entrega essas mil coisas, só que um pouquinho menor, e a gente usa ali, tenta usar da melhor forma possível. Qual que é o fundamento da coisa? Por que a gente faria a fermentação sob pressão? O que acontece? Quando a gente faz a fermentação sob pressão, tem dois efeitos principais muito, muito importantes, que podem levar a gente realmente ter uma diminuição drástica em formação de éster, que é o sabor frutado, que pode ser desejável ou não, e a formação de álcool superior, que quase sempre é indesejável. Os dois. Se vocês pegaram aqueles vídeos mais antigos que eu fazia sobre fermentação, eu sempre tinha um slide, eu vou até colocar aqui agora, que fala da onde vêm esses dois aromas, éster e álcool superior, ou na verdade, a maior parte deles, porque existem muitos mecanismos, são mecanismos biológicos, a gente não pode falar, ah, é assim, existem centenas, talvez milhares de rotas por onde algum outro composto pode ser feito, mas a gente vai falar do principal. Geralmente, esses dois compostos estão associados à reprodução celular. Então a gente tem muitos ésteres associados à reprodução celular e álcool superior também, porque quando a levedura se reproduz, ela tem como subproduto éster, porque ela vai fazer gordura, né? Nesse processo da produção dessa gordura, se tem éster como subproduto, e quando ela vai fazer aminoácidos, proteína, também tem álcool superior como subproduto. Então ela precisa de gordura e precisa de proteína para crescer e se reproduzir. Se ela se reproduz muito, muito álcool superior, muito éster. Só para você ter uma ideia, o que acontece se a gente fizer uma cerveja com baixíssima dosagem? A gente vai ter muito álcool superior e muito éster. Por quê? Tem muito açúcar dentro do fermentador, a levedura come e se reproduz. Come e se reproduz, come e se reproduz, come e se reproduz. Ela tem que se reproduzir muitas e muitas vezes até terminar o açúcar. Então teve muitas reproduções, vai ter muito éster e muito álcool superior. É bem básico. Agora, por que a fermentação pressurizada é boa sob esse ponto de vista, de produzir uma cerveja mais limpa? Porque ela inibe a fermentação, ela inibe a reprodução celular. Não só isso, existem outros mecanismos também, mas vamos focar primeiro na reprodução celular, que é muito importante. O que acontece? Se colocamos por um quilo de pressão, vai saturar CO2 no meio, vai saturar em uma concentração bem alta de CO2. Quando você satura com CO2, primeiro você tem CO2 no meio, isso já é um efeito. Segundo, abaixa bastante o pH. O pH mais baixo dificulta a reprodução celular. Dificultou a reprodução celular? Ruim para a levedura, mas bom para uma cerveja limpa. Então a gente vai ter menos éster, menos álcool superior e uma fermentação menos ativa. É meio feio falar isso, mas uma fermentação onde a gente vai ter menos reprodução. E esse é um dos efeitos muito importantes. Mas o CO2 em si, não o pH, mas o CO2 em si também, presta um grande papel em inibir a formação de off-flavors. Porque quando a concentração de CO2 está muito alta, ele inibe descarboxilases, que são compostos intermediários na produção de álcools superiores. Então tem um fundamento científico bem grande, da parte da reprodução celular e da parte da própria conversão de aldeído em álcool superior. Então tem fundamento científico para a coisa. E eu vou ser sincero, eu sempre quis fazer isso. Chegou o fermentador, tanto que é o primeiro teste que eu estou fazendo. Segunda cerveja e segunda larga que eu estou fazendo sob pressão aqui. Vamos ver os outros pontos, se eles fazem algum sentido científico. O que eu falei lá no começo, aumenta a velocidade de produção de cerveja. Por que aumenta a velocidade da produção de cerveja? Uma vez que você inibe produção de éster e álcool superior, você pode aumentar a temperatura da cerveja e chegar a um nível similar de éster e álcool superior. Por que a gente faz lagre em temperatura baixa? Porque o perfil dela tem que ser muito limpo nesses dois aspectos, éster e álcool superior. Então ao mesmo tempo que você vai ter menos disso em função da pressão, aumentando a temperatura você teria mais disso, só que um cancela o outro. Então é possível você apressar a produção de lagre. Eu mesmo estou fermentando agora a 12 graus, está em 40% de atenuação. Eu vou aumentar para 18 graus a partir de agora para finalizar. E eu já sei que isso está misturando dois efeitos, tanto da pressão, quanto o efeito do finalzinho da fermentação ter menos impacto na formação de aroma. Bom, menor chance de contaminação de oxigênio é óbvio, né? Não tem nem o que falar. Eu nem sei se eu falei esse ponto, mas isso é muito relevante e eu estou usando ele exatamente agora. que é o fato de você aproveitar melhor o fermentador. Meu fermentador, não é mentira, eu não estou mentindo, vocês vão ver, eu tenho um vídeo sobre a produção dessa cerveja e meu fermentador está aqui, ó. E isso é impossível você fazer em uma fermentação não pressurizada. O que aconteceu? Eu tive um rendimento maior do que eu esperava com a panela, eu não estou acostumado com a panela, eu não sabia o rendimento dela. Então deu um rendimento maior, chegou o fermentador lá no topo. Primeiro eu adicionei antes espumante e eu fiz a fermentação sob pressão. Por quê? Quando está sob pressão, inibe a formação de espuma e a fermentação é menos vigorosa também, vai ter naturalmente menos formação de espuma. Então você consegue aproveitar. A tua necessidade de headspace, ela é mínima. Você precisa de um headspace pequenininho assim, coisa mínima, você consegue então aproveitar ao máximo e eu estou explorando isso ao máximo mesmo. Eu realmente fiquei com medo que eu ia ter espuma saindo pelos orifícios do fermentador, mas não. Claro, fermentar ajuda bastante também. Não posso associar isso só à pressão. Outro ponto aqui, menor uso de lupulagem no dry hopping. Esse aqui é bem difícil a gente explicar diretamente, mas faz sentido e converte com as teorias modernas de dry hopping. Não é a fermentação pressurizada em si, mas o headspace. Não sei se vocês sabiam, mas boa parte, uma grande parte do dry hopping é perdido para o headspace. Então quanto menor seu headspace, mais você consegue aproveitar os aromas de lúpulo. É uma coisa que faz todo sentido químico. Você vai ter um equilíbrio entre a concentração de aromas na fase gasosa com a concentração de aromas na fase líquida. Se você diminuir a fase gasosa, você vai diminuir a quantidade de aroma que passa para a fase gasosa. Então você vai ter mais aroma na fase líquida. Então quando não é um efeito exclusivamente da fermentação sob pressão, mas um efeito secundário em função da gente poder usar o fermentador com uma quantidade muito, muito pequena de dry hopping. E me faria muito sentido para fazer um serviço tipo o double hip, onde naturalmente, numa fermentação a zero bar, a zero bar manométrico, a gente teria que deixar um headspace bem grande, porque dependendo da concentração de açúcar, é necessário deixar 40% de headspace. E nesses 40% de headspace, vai estar o quê? Vai estar o teu aroma de lúpulo. Carbonatação já feita, o final da fermentação, isso é óbvio, isso não precisa nem explicar. É muito bom, você terminou a fermentação, pá, puxa aqui, tá perfeito. Maior oxigenação para a fermentação, isso é uma coisa boa também. O que acontece? Quando a gente está com um quilo, eu vou falar assim, meio de cabeça. Vou colocar uma tabelinha aqui para vocês verem, mas eu não estou com ela, vou tentar falar de cabeça. A saturação do CO2, ou seja, a quantidade máxima de CO2 que você consegue colocar num líquido a zero grau, é 14 ppm. Só que, quanto maior a pressão, maior a solubilidade do CO2. E a um bar, eu acho que é uns 24 ppm, quase que dobra a quantidade de oxigênio que você consegue colocar na cerveja, o que é uma vantagem enorme também. Lembrando que uma fermentação com oxigênio, a gente consegue naturalmente um perfil mais limpo de fermentação. A gente consegue menos extra e já tem vídeo sobre isso no canal. Mas, nem tudo são flores, existem aspectos negativos. Eu fiz uma lista de aspectos negativos aqui para a gente seguir também. Muita pressão atrapalha a levedura, isso é verdade. A partir de certo ponto, a partir de certa pressão, você pode inibir de verdade a fermentação. Isso é ruim, seria igual você dar uma dosagem baixa ou colocar uma levedura muito estressada. Ela vai estar também estressada, porque ela não é projetada para viver sob tanta pressão. Então, eu até sugiro para vocês, porque hoje não existe um fundamento, uma fundamentação científica para falar quantos bar você pode usar para não prejudicar a levedura. E cada levedura é meio única. Como toda levedura tem uma faixa de temperatura ideal para a fermentação, todas as leveduras têm faixas distintas de pressão que elas suportam. Então, eu sugeriria você começar ali com 0,3 bar e no máximo até 1,2 bar aí já começa a ser bastante prejudicial. Então, eu fiz a primeira fermentação aqui na cervejaria com 0,4. Agora, eu estou na segunda, ela está em mais ou menos 1 bar. Eu estou usando a levedura aqui da Pilsner Wurkel, provida pela Bio 4. Então, ela está indo muito bem, muito bem mesmo. Então, se você tiver uma fermentação muito, muito arrastada, o que vai acontecer? Coisas que deveriam sair com o fluxo de CO2 não vão sair. Ah, isso é muito importante frisar. Você não precisa ficar preocupado que você vai reter todos os off-flavors, porque uma vez que o fermentador está cheio, começou a sair, se a fermentação for razoavelmente vigorosa, vai sair igual, hein? Não importa se está sob pressão ou se não está sob pressão. Obviamente, essa técnica é usada para cervejas onde o foco é a limpeza, como Pilsen, Lagers em geral e Americans IPAs, normalmente. Mas ela não é indicada. Na verdade, as práticas têm que ser opostas para fazer cervejas focadas em Esseres, como Vais, por exemplo, ou como cervejas belgas, até cervejas inglesas. Tanto que Vais normalmente é feito em tanques abertos, porque você vai ter uma menor pressão ainda. E as cervejas belgas é bem comum ter fermentador lateral, porque a pressão hidrostática é muito importante também. Fermentador lateral, baixinho, meio metro, um metro, ele vai ter uma pressão hidrostática quase que irrelevante. Enquanto um fermentador industrial grande, de 15, 20 metros, tem 2 kg de pressão no fundo. Um ponto bem relevante, que é muito difícil fazer o dry hopping sem o equipamento adequado. Os fermentadores da TK, eles têm aquelas escotilhas para dry hopping lá em cima, onde a gente toca um equipamento, pressuriza e joga o dry hopping sob pressão. Se eu abrir isso aqui agora e quiser colocar um dry hopping ali dentro, eu não consigo. Quer dizer, eu consigo, mas vai dar problema. Quando eu colocar o lúpulo lá dentro, o lúpulo vai induzir a formação de espuma. E é tão vigoroso, mas tão violento, que isso aqui pode jogar meio metro de espuma para cima. Então, sem o equipamento adequado, não dá para fazer dry hopping sob pressão. E, claro, a maior dificuldade é ter um equipamento para isso. Eu demorei muito para poder fazer meus experimentos. Estou querendo fazer um monte de experimentos agora nesse aspecto. Mas, a gente precisa de um fermentador que seja capaz de aguentar a pressão. Então, a gente tem aqui os fermentadores da TK, que estão desempenhando esse serviço de forma maravilhosa. Mas existem outras alternativas. Antes disso, eu já tinha testado por meio de fermentação em post-mix com o Spoon de Valve. É muito importante que tenha Spoon de Valve. Eu não estou sugerindo ninguém, alerta vermelho, não estou sugerindo ninguém fazer uma fermentação em um post-mix ou em um barril sem um mecanismo de controle de pressão. Na verdade, é bom ter até dois mecanismos de controle de pressão, porque realmente pode elevar a pressão. Eu vou ser bem sincero. Eu não sei até qual pressão pode chegar antes de inibir realmente a fermentação. Mas, para você ter uma fermentação saudável, você vai ter que manter ali a sua fermentação, na casa do zero bar, que seria a pressão atmosférica, até um bar e meio no máximo. Então, é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Essa válvula aqui é a minha Spoon de Valve. e ela que controla a pressão dentro do fermentador. Se eu abrir ela, começou a sair gás. Então, ela está aqui, está fechada em um bar. Você precisa disso para fazer esse tipo de fermentação. Mas é fácil, dá para comprar umas com o Univalve. Dá uma olhada aqui no Mercado Livre, R$150,00, você compra uma, você pode fazer uma mesmo sem problema. E existem outros fermentadores também disponíveis no mercado que aguentam fermentação sob pressão, mas tomem cuidado, tudo bem? Não é qualquer fermentador. Só o simples fato de ser inox não quer dizer que ele aguenta a pressão. E existem fermentadores que não são de inox, que aguentam pressão também, tipo o Fermento Sauros. Então, a TK também fez uma nova linha de fermentadores com um preço muito, muito mais acessível, que também aguenta a pressão, que seria bem possível fazer esse tipo de fermentação. Eu acho que até já vem com o Spoon de Valve, esses fermentadores novos da TK. E minhas impressões pessoais, eu não estou com a primeira cerveja que eu fiz aqui. Eu acabei levando ela para Toledo. Eu fiz ela, então, numa pressão um pouco mais baixa. E criei uma pressão, uma temperatura um pouco mais alta. Então, foi o primeiro teste que eu fiz. Realmente, perfil bem limpo. Mas esse aqui é o teste verdadeiro. Onde eu estou fazendo uma temperatura mais alta e numa pressão mais alta. E ainda mais um teste depois disso, numa pressão mais alta ainda, numa pressão, numa temperatura mais alta ainda, com o objetivo de tentar fazer uma Lager em menos tempo. Teoricamente, é possível fazer aí nos 14 dias, mantendo um perfil de fermentação super limpo. Eu sei que tem gente que faz Lager em 14 dias, ou até 7 dias, ou menos, mas não mantendo um perfil de fermentação totalmente, totalmente limpo. E existem muitos fatores que você tem que levar em conta, né? Quando você for utilizar esse processo, lembra que dosagem de levedura importa tanto quanto, se não mais. Temperatura importa tanto quanto, se não mais. Nutrientes para levedura importam tanto quanto, se não mais. Essa é a beleza da cerveja. As coisas isoladas não fazem diferença nenhuma. Se você pegar só, só colocar isso aí na tua cerveja, e não se atentar às outras técnicas, pode ser que você não tenha o efeito desejado. E o principal efeito da fermentação sob a pressão, é conseguir uma fermentação limpa numa temperatura maior. Conseguir fazer cerveja mais rápido. E, vou ser sincero, no verão aqui de Palotino, eu preciso fazer cerveja muito rápido. Imagina como que vai aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Atualizo vocês com resultados e com mais vídeos desse tipo. E, até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.